Música 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 Para o justo Como amor E sua luz Juntos Serviremos Todos A la Madre Bom Jesus Música Sempre alegre Eu estou O que negocija o bem Toda linda salvação Sempre alegre Sempre alegre Eu vivo Com o cristão O que negocija o bem Música Música Toda linda salvação Música O dia Não sei Do regresso O senso Tu Porém Os sinais Vem Encher Me Reboço Pois Desculpa Verás Esse Perno Calçoso Mas O dia Eu não sei, Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobrenome será, com os anjos da glória. Mas o dia do céu, por ar, vigia, tens a necessidade. Vem firmes os pés, na bendita verdade. Descanso melhor, na velocidade, mas o dia, não sei, Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobreviveis, virá, com os anjos da glória. Mais o dia, não sei. Amém. 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 Em Cristo temos mais chegado que o Irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor de coração, só porque não recorremos ao bom Deus em oração. A tristezas e apesares, dor, desgosto e tentação, não ficamos sem conforto. Ao buscá-lo em oração, pode haver um outro amigo. Oh, real em compaixão, aos contritos nosso Mestre, na consolo em oração. Se então espalhecemos o socorro em sua mão, pois é sempre a nossa força. Amém. 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 Trevas e dor Mas eu amo essa cruz Sobre a qual meu Jesus Deu a vida Por mim pecador Sim, eu amo Essa muirudituz Demolhereu a vou proclamar Pé da glória das mãos de Jesus A coroa da vida ganhar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz E levar e sofrer Ele vem me buscar E com Ele no ar Uma parte na glória terei Sim, eu amo Essa muirudituz Deu a glória das mãos de Jesus A coroa da vida ganhar Há um rio cristalino Onde santos beberão Corre do divino trono Manancial da salvação Esse gozo nós teremos Pelo nosso bom Senhor Para sempre viveremos Com Jesus Com Jesus O Redentor Amor Breve nosso rei divino Termo põe a toda dor Amor Juntos 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 Vamos para sempre Desfrutar o seu amor Desfrutar o seu amor Esse gozo nós teremos Pelo nosso bom Senhor Para sempre viveremos Para sempre viveremos Com Jesus O nosso Redentor Música Oh grande trino Deus Ouvi mi jailuta isk Perceis a oração Bem Pai presente está Com Teu poder sem par, com Tua voz falar aos corações Ó encarnado Deus, sempre adoramos nós Ó Redentor, santificados, purificados Dando-nos Tua paz em Teu amor Em Santo Deus, com o Senhor Com o nosso alentor, se ressentir para o amor Dando-nos Tua paz em Teu amor Está dos céus, exauração Quem vai presente estar, com Teu poder sem par Com Tua paz falar aos corações Amém Preciosa graça que salvou Ó Redentor, meu sol Perdido estive, achado fui Feliz portanto é só Por mil queridos tentações Passei em Teu lidar Atrás da Deu em meu amor E paz consegui achar E quando enganar E quando enganar então viver Pra sempre levantar Em falta de paz Em falta de paz Aqui segui Ao meu querido amor Ao meu querido amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL